Olha galerinha, tem uns gafanhotos ali né mamãe? E aí Paulinho, onde é que a gente está indo agora? É... Comer. Comer? Comer. Isso. Lixo, lixo, lixo. Depois fomos lá no museu né mamãe? Onde é que a gente está agora Toquinho? Toquinho sabe onde que estamos Toquinho? Não. Não? Estamos em frente ao primeiro distrito naval. Lixo ali ó. Espera aí, isso daí é continuação daquele vídeo que ele está fazendo? Não, isso aqui é outro vídeo, a gente vai lá no museu. Paulinho acabou de beber, agora vai jogar no lixo. Muito bem Paulinho. Jogar no lixo hein. Muito bem. Paulinho, você sabe qual o nome daquela ilha ali? Você atravessa aquela ponte grandona. Você sabe qual o nome da ilha? Ilha das Cobras. Ah, sei. Será que tem muitas cobras lá? O que que tem aqui? Ô peixe! A sardinha voadora. Eu vi a sardinha voadora ali. Tem sardinha voadora? Ela vem assim ó. Ela caiu de lado. Por enquanto só estou vendo lixo. Só lixo, lixo, lixo. Uma cobra ali ó. Tem uma cobra, cadê? Não, não é não? É assim. É uma folha. É uma folha. É uma folha. Caraca, calma. Ó o peixe voador lá ó. Cadê? Agora ele já caiu na água. Grandão. Mas ele é das cobras. Olha ali a outra ali. Não estou pegando os peixes voadores. Mas o peixe voador não pula não. Ele vai e voa. Será que é um monstro? É um monstro. Acho que é lixo mesmo. É um pato. É um pato. É um pato? É o monstro do Labnesse. Ali ó. Não. Não viu não ainda? Não. Lá ó. Ah, ele botou a cabeça. Ah, é um pato. Olha lá. Pegou um peixe. Olha lá. Fica um peixe na boca. Eu pego. É uma... Mas eu te... Eu pego. Eu pego. Uma gaivota. Uma gaivota. Tá comendo peixe. Não, mas eu pego. Tá na hora do almoço. E olha lá a toukinha. É um pato? Sim. Ele está comendo o peixe que pegou. Olha lá Paulinho. Comeu o peixe todo, agora vai voar. Cadê ele? Cadê ele? É um pato. É um pato. Galerinha, chegamos. Quer dizer, quase, né, Paulinha? Vamos lá naquele museu gigantesco lá. Museu da manhã. Paulinha pegou uma flor pra mamãe. Vai dar uma flor pra mamãe, Paulinha? Tava no meio do nada. Toquinho também vai pegar, só não pode cair aí na água, hein, Toquinho? Muito obrigada. Mamãe ganhou flores. Não, aperta muito a cara dela. Tá bom. Agora vamos andar até lá embaixo e visitar o museu da manhã. Bora lá. Quando eu vinha com a minha avó, tava em obra, tava tipo um troço assim e um negócio assim. Uma parede com um daqueles negócios assim. Ela sabe que aquilo lá era só pra tirar foto. Tem gente lá em cima, não sei se dá pra ver, ó. O que? A gente tá fazendo manutenção. É, deve estar. Porque se for uma pessoa que foi pra lá só pra tirar foto dessas coisas aí... Papai esqueceu de dizer que ali é o Museu da Manhã e ali é o YouTube Space. Ah, é, também tem o YouTube Space ali, né, Pauline? Pertinho. É ali, ó. O YouTube Space tá aberto no meio? Acho que sim, mas tem que marcar. Tem Homem-Aranha aqui. Tem Homem-Aranha ali, tem o Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca, é o Loki. É o Loki. Não, é o Chewbacca. Vai lá o Loki chegando, gente. Ah, é o Loki, também tem o Loki. Vamos vazar, vamos vazar o Gustavo. Tá com medo, Paulinho, do Loki? Não, não. É o Chewbacca. É o Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca, chewbacca. Olha lá a arma dele. É chewbacca, chewbacca, chewbacca. Chewbacca. Chegamos. Tem gafanhotos ali, Paulinho? Aham. Tem uns gafanhotos ali na entrada. O laguinho está, né? Vindo só de Paulinho, no fim do mundo. Cuidado, cuidado. Desgraça daquele tamanho. Olha, galerinha. Tem uns gafanhotos ali, né, mamãe? É. Será que é um presságio para o fim do mundo? Será? Gafanhotos do apocalipse. Gafanhotos do apocalipse, será, mamãe? Será? Será? Será daquele tamanho, né? Vamos ver aqui. Tem um globo ali. Olha lá, tá mostrando. Tastros que estão acontecendo, as nuvens. Tudo aí é nuvem, tudo rodando a terra. Legal, né? Gostou, Tôquinho? Do globo? Sim. O formigo anda com a calice também, que é maior do meu pé, ó. Aqui não é. Só aqui não é. O meu pé é maior. Toquinho consegue pisar nas formigas, hein, Toquinho. Paulinho, será que é para seguir as formigas? Vamos seguir? Vamos seguir as formigas. Vamos ver, Toquinho, o que tem aqui dentro. Será que tem comida aqui, Paulinho? Está escrito ali para todo mundo. Várias comidas. Será que tem uma mais comida? Tem. O que é esse aqui, Toquinho? Uma laranja, a tangerina. Não, a tangerina. Está escrito atrás. O que é esse aqui? Tangerina. O que é esse aqui? Jaboticaba. Jaboticaba. Ele está escuro aqui, ó. Está vendo alguma coisa, Paulinho? Tudo. Está escuro. Está escuro, não é, Toquinho? Vamos. Gente, não perde esse jatão. Olha, o que é isso aqui, ó. Só o Paulinho botar a mão e ficou claro, hein, Paulinho? É o mapa da terra plana. Legal, né? O mapa da terra plana é verdade. Carne, Toquinho, churrasco, Toquinho. Churrasco, Toquinho. O Toquinho adora carne. Milho. Milho. Uma mesa, Paulinho. As formigas tomaram conta da mesa. Vamos comer? Vamos almoçar? Vamos comer? Vamos almoçar? Vamos. 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 Porta da Esperança O Toquinho passou pela Porta da Esperança Tchau, Toquinho Tá contando ali, Paulinho? Contou até 10 bilhões 10 bilhões Galerinha, paramos pra fazer um lanche, né, Paulinho? Paulinho pediu uma porção de pão de queijo E ficou assustado Só veio o quê? Só veio 3 pão de queijo O Toquinho ainda tá ali no biscoitinho, né, Toquinho? O Toquinho é esperto, tá aqui entrando esse biscoitinho dele Tá bom, pão de queijo? Quente pra caramba Quente? Paulinho, onde é que nós vamos agora? Vamos entrar naquilo dali, Toquinho Será que é um buraco negro, Toquinho? Tem que deitar, tem que deitar no chão Senta ali, Paulinho Não dá pra ver o teto Não dá pra ver o teto Galerinha, a gente tem que ficar deitado Galerinha, a gente tem que ficar deitado A gente tem que ficar 12 minutos nessa posição É a duração do filme Se é pra ser rádio de cor, é do jeito que vem a China Não pode ser filmado, né, Paulinho? Acho que foi legal Gostou? Parece cinema, Toquinho? Sim Que que é isso, Paulinho? Que que é isso, Toquinho? É uma sala aqui, hein? Ó, que que é isso? É um fantasma, Toquinho? O que que é isso, Paulinho? É um palé? Plástico Plástico E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.